Música Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje, finalmente, vamos atualizar como que faz para colar pasta, beleza? Tirar todas as dúvidas aí, funciona no Android 13, funciona em todos os Androids aí, beleza? Galera, mostrar o passo a passo aí, atualizado para você, como que funciona, todos os detalhes aí, beleza? E mandar um grande salve para o grande Jotelias, né mano? Geleias galera, moderador aí, o administrador dos grupos aí, das lives e tudo mais Ele gravou a tela do celular dele aqui, mostrando o passo a passo, todinho, no celular, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui e vou ensinar também como que faz para colar pasta no computador, tá? Então o vídeo vai estar bem completo, eu peço que você preste bastante atenção a todos os detalhes aí Para ver certinho como é que funciona, beleza? Já deixa o likezão de início de vídeo aqui galera, deixa eu mostrar a tela aqui para vocês Que ele mandou o vídeo para mim, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês agora, beleza galera? Ó, aqui o arquivo que ele me mandou E aqui quando você fizer o download do aplicativo na Play Store, tá galera? Que é o ZArquive Eu vou deixar o link aí na descrição para você também Ou só você pesquisar o ZArquive aqui, tá? Vou mostrar todo o processo Quando você abrir o aplicativo, beleza? Ele vai te pedir essa permissão aqui, ó O ZArquive precisa ter permissão para ler, modificar e excluir em seu telefone, tá ok? Aí beleza, você vai clicar aqui galera, tá? E olha aí, vai aparecer acesso a todos os arquivos Acesse para gerenciar todos os arquivos, tá ok? Você vai dar a permissão aqui, beleza? E ele vai abrir esta parte aqui, tá galera? Ó, eu vou colocando bem pausadamente aqui para vocês E vai abrir esta parte aqui, beleza? Você vai clicar aqui agora em Android, tá? Você vai clicar em Android Vamos lá mostrando aqui, vamos acelerando bem devagarinho aí, tá galera? Depois você vai clicar em Data, tá ok? Você vai clicar em Data, beleza? Vamos avançar aqui E olha aí, ZArquive Para modificar o Android Data, você deve escolher um caminho para o seu diretório Você vai clicar em OK, tá galera? Beleza? Você vai clicar em OK aqui E é aqui que tem a dúvida de muita, mas nossa Muita gente que fala que não funciona no seu celular, né galera? Vai funcionar, tá? Você vai clicar ali, tá vendo? Embaixo ali, usar esta pasta Você vai clicar ali em usar esta pasta Que fica aqui embaixo, tá vendo galera? É que tá um vídeo ali, ali embaixo Usar esta pasta, tá ok? Beleza? Quando você clicar vai aparecer esta permissão aqui novamente Permitir que o app ZArquive acesse os arquivos em Data Esta ação permitirá que o ZArquive acesse o conteúdo atual E futuro armazenado em Data Você vai clicar sim Em permitir, tá? Pronto galera, é esse o processo que deve ser feito aí Que muitas pessoas estão com problema no aplicativo Não é bem um problema, mas está deixando agora bem detalhado Graças ao grande Jotelé Por que pelo celular eu não consigo mais colar pasta? Vou mostrar pelo PC também, tá galera? Então eu aconselho que você assista o vídeo até o final Acompanhe bem certinho, tá? Agora no Data aqui, você vai descer E vai procurar a pasta do jogo Que ele vai estar lá embaixo, tá? Que é o Zombie Survival Craft Tá aqui embaixo ali, Zombie Survival Craft Você vai clicar nesta pasta do jogo Na Zombie E vai aparecer essas três opções aqui Cachê, Files e No Backup Você vai clicar nesta pasta aqui Files Aí ele vai ensinar aqui como que faz para salvar uma pasta Vamos selecionar aqui, ele vai entrar em File Beleza? Beleza? E aqui vai estar todos os arquivos Beleza? Você só vai precisar copiar, galera Essas pastas brancas, tá ok? Eu vou ensinar aí Ele vai ensinar aqui no vídeo como é que faz, tá? Para voltar Você vai clicar nesta setinha aqui Ou nesta daqui Aí você vai voltar lá para a pasta anterior Vamos salvar a pasta Pode ver, ele clicou ali e voltou Aí você pode escolher onde você quer salvar Aqui no caso Ele vai criar uma pasta aqui mesmo, tá? Na pasta de dentro do jogo, tá? Ó, vamos selecionar aqui Tá vendo? Ele vai clicar no maisinho Maisinho aqui embaixo Deixa eu voltar um pouquinho mais Tá vendo esse maisinho aqui embaixo? Ó, maisinho aqui embaixo Você vai clicar nele E vai aparecer a opção ali, ó Tá? Para você criar uma nova pasta Essa é a primeira opção aqui, ó Você vai clicar em cima dessa opção Para criar uma nova pasta, tá? Olha lá Aí vai falar para você renomear essa pasta Aí você coloca o nome que você quiser aí Para a sua pasta No caso aqui ele colocou Last Day Backup Que é um aconselhável aí Para que você faça, tá? Beleza? Criou uma pasta aí Que ele vai copiar os arquivos E salvar nessa pasta aqui Precisa salvar apenas uma vez Tá, galera? Beleza? Vamos lá que ele vai falar Todos os detalhes aí também Certo? Agora ele vai clicar ali em Fires Novamente Beleza? E vai copiar E vai... Essas pastinhas brancas, tá? São duas formas de copiar, ó Há duas formas de selecionar os arquivos, tá? Você clicando Olha aqui, ó Basta clicar em cima do arquivo, tá? Clica e segura, certo? E vai selecionando aí As outras pastas Tá vendo, galera? Olha aí Tá mostrando aqui bem detalhadinho Ó, clicou, tá? E vai selecionando as pastas aí, tá? Essa é a primeira forma De você estar fazendo esse procedimento Bem simples, tá? Beleza? Agora ele vai tirar aqui E vai mostrar a segunda opção Marcando aqui, né, galera? E a segunda opção, tá? É através dessas duas setinhas aqui, tá? Galera Você vai clicar nessas setinhas, tá? Beleza? Olha lá Pronto, clicou Ela vai ficar assim Desse jeito, tá, galera? Aí você vai clicar aqui Nessa outra setinha aqui Tá vendo? Na segunda opção, ó Tá? Pronto, clicou nessa daqui, galera Vai aparecer essas três opções Você seleciona tudo, tá? Seleciona tudo Ele vai selecionar todas as pastinhas E você vai desmarcar essas pastas amarelas Aqui, tá? Ele vai desmarcar as pastas amarelas Tá? E terceira e última opção Você vai clicar ali naquela setinha ali, ó Do jeito que tá ali, tá? Ele vai selecionar elas aí, tá? Beleza? Selecionou, galera? Olha lá em cima, ó Tá vendo? Mudou, tá? Vai mudar Agora apareceu essa gradinha aqui Tá vendo? Essa gradinha você vai clicar nela Tá? E vai aparecer a opção pra você Copiar os arquivos que você acabou de selecionar Que ele estava selecionando aqui os arquivos primeiro Pra poder copiá-los, né, galera? Pronto, ele copiou Agora que tem uma coisa aqui, tá? Não clica no X aqui, galera Se você tá vendo que a pastinha ela tá aqui, ó Ela tá aquele negocinho de pastinha pra você colar Se você clicar aqui vai cancelar o que você fez Até agora Então você vai clicar nessa pasta aqui Pra voltar, tá? Aqui é nessa pasta aqui Também tem muita gente que comete esse erro aí Tá, galera? Fala que não tá conseguido Então preste bastante atenção no vídeo aí A todos os detalhes, tá ok? Vamos lá então, ó Clicou na setinha ali Pode ver que ele fez isso, tá? Clicou na setinha E agora, ó Beleza? E agora ele vai voltar aqui, ó Aonde ele criou a pasta Vai salvar esses arquivos Na pasta que você criou Que eu já ensinei ali, né, galera? Como é que faz? Pode ser em qualquer local aqui dentro do aplicativo Ele selecionou essa opção aqui Pra ficar mais fácil Você pode estar fazendo do jeito que tá aqui no vídeo, né? Ele vai clicar na pasta, certo? E agora ele vai clicar aqui, ó Colar, tá vendo? A pastinha ali Ele vai selecionar aqui na pastinha E todos os arquivos vão vir pra cá, ó Tá? Pronto! Salvou a sua pasta Você só precisa fazer isso Uma única vez, tá, galera? Esse processo é só Uma vez Você não precisa mais Ficar atualizando Essa pasta aqui, tá, galera? Eu não sei se você quiser Toda vez que sai uma atualização Se você quiser atualizar Também não tem problema nenhum Mas uma dúvida recorrente aí Se precisa estar atualizando Não Só se você quiser, tá? Beleza? Agora deixa eu fechar aqui E ele mostrando aqui na prática A colagem de pasta, tá? No celular, tá, galera? Deixa eu aumentar isso daqui Beleza? E olha aí, tá? Ele entrou aqui, galera Ele vai excluir todas as armas aqui Excluiu, tá? Excluiu as armas Só pra fazer um teste aqui Pra explicar como é que funciona, tá, galera? Mas olha aí, beleza? Olha aí, excluiu tudo Fecha o jogo completamente, tá? Fecha o jogo completamente aqui E vai abrir o Z-Arquive, tá? Abriu o Z-Arquive aqui Beleza? Olha aí, abriu o Z-Arquive, tá? E agora você vai lá Aonde você salvou a pasta Onde que você salvou a pasta? Vai, galera? Aqui, neste vídeo Ele salvou em Android, tá? Vai clicar aqui em Android Beleza? Olha lá, sucesso Depois ele vai em Data Tá, ok? Não se preocupe que eu vou ensinar Como que faz o atalho, tá? Eu tô mostrando o caminho aqui De início pra gravar na mente Mas eu vou colocar um atalho aqui Que vai ser bem legal Pra você ver que vai facilitar Quando eu for pro PC, tá? Beleza? Olha aí, vai clicar em Data Tá? Olha lá, abriu Olha aí, Data Aí vai abrir os aplicativos tudo, né? Ele vai lá na Zoom Survival Craft Lá embaixo Na pasta do jogo Tá? Olha lá E tá aqui o backup dele Que ele acabou de salvar No CC View, né? Acabou de salvar Ele vai clicar aqui Na pastinha do backup Tá? Beleza? E vai selecionar tudo Você também já aprendeu Como é que faz pra selecionar Você pode estar escolhendo Uma das duas opções, tá? Olha lá Ele vai clicar ali, galera Olha aí Vai selecionar tudo, tá? Selecionou? Olha lá Selecionou Ele vai clicar aqui no quadradinho Tá? No quadradinho aqui Beleza? Olha lá Vamos lá Copiar os arquivos, tá? Copiou os arquivos O cara já era, tá? Olha lá Não clica no X Não vai cancelar o que você fez Clica na pastinha aqui Para voltar, né, galera? Reforçando aí Olha lá Ele clicou na pastinha Tá? E voltou aqui, né? Você vai clicar em Files Nesse jogo ali Olha lá Vai clicar em Files Beleza? Olha lá Tá vendo? Os nomes só vão ver o craft Files E vai tá aqui Você vai vir nessa pastinha aqui Tá vendo? E vai colar Todos os arquivos Aqui, tá? Aí vai perguntar aqui Se você deseja subscrever Porque já tem os arquivos aqui Substituir o arquivo Aplicar a todos os arquivos E substituir aqui Tá, galera? Nessa primeira opção Aplicar a todos E substituir Tá? Beleza? Pronto Você já fez a colagem de pasta E pra quem fala que isso É um atrapaço A coisa do jogo Galera Você tá simplesmente copiando A pasta do jogo E copiando por cima dela de novo Tá, galera? O jogo Ele é online Mas ele não é multiplayer Tá? Então tudo que você faz Você entrou no mapa Você fez a marcação das tampinhas Tá? Ele não salvou aquilo que você fez ali dentro Então é só você fechar o jogo E copiar a pasta A própria pasta do jogo Em cima dela mesmo E volta Volta tudo ao normal Né, galera? Olha aí Beleza? Então ele fez a colagem de pasta aqui Substituiu tudo Tá? Certo? Abriu o jogo novamente Tá? Abriu o jogo novamente aqui E tudo que ele fez Voltou Você viu que ele excluiu as armas Tudo mais Porém ele não deu nenhum autosave Ele não entrou no mapa Se ele excluísse Essas coisas entrassem no mapa Ia salvar E não adiantar mais colar pasta Tá? Beleza? Agora Dessa forma assim Você viu que voltou tudo E agora vamos ensinar no PC E falar alguns tópicos aqui Tá, galera? Não funciona pra morte Tá? Antigamente colar pasta Funcionava pra morte Beleza? Eu quero saber Quantas pessoas vão perguntar Que não tá funcionando pra morte É porque eu não assisti o vídeo até aqui Tá? Eu quero só ver Porque eu tenho certeza Que vai ter muitos comentários Assim Ah, mas eu fiz pra morte E não funcionou Então você não assistiu o vídeo todo Tá, galera? Vamos ver quantas pessoas vai estar no comentário Reclamando sobre isso Beleza? Não funciona mais pra morte Tá? Esse colar de pasta Vai funcionar pra vários outros bugs Nas tampinhas Você entrou no mapa Fez uma coisa ali que você não gostou Abriu uma caixa que não gostou Aí você volta, né? No tempo aí Você tem essa chance aqui Tá, galera? Beleza? Pode ver que voltou tudo E agora eu vou aqui no computador Tá, galera? Eu vou ensinar aqui como que faz Pra você colar a pasta Pelo computador Eu vou fechar o jogo completamente Aqui, tá? Eu vou abrir o meu Zerquive Tá? Ó, pode ver que aqui tá Os atalhos Eu vou excluir Deixa eu excluir isso daqui Deixa eu excluir esses atalhos Beleza? Android Deixa eu excluir esse Esse aqui é o meu backup Eu já excluí, tá? Excluir esse backup aqui também Tá? Beleza? Pronto Eu já excluí tudo Vamos começar do zero aqui Vou abrir o emulador, tá? Esse aqui é pelo PC Agora é a mesma coisa do PC, tá? Só que eu... Ó Abriu aqui Sucesso Vai aparecer dessa forma, galera Você vai clicar em Android Tá? Data Certo? Aí você vai procurar onde tá a pasta do jogo Zombie Survival Craft Tá? Aí aqui Eu já vou criar uma pasta aqui mesmo A minha pasta eu tinha criado lá atrás Mas eu vou criar aqui mesmo Você vai clicar no maisinho, tá? Ó Outra pasta aqui Beleza? Eu vou colocar aqui, ó É... Last... Last day... Pack up Tá? Last day pack up Criei a pasta aqui, ó Pode ver que ela tá vazia, né, galera? Agora eu vou aqui em files Beleza? E eu vou... Já ensinei aí como é que faz pra selecionar, né, galera? Vou clicar aqui, ó Tá vendo? Nessas setinhas Beleza? Depois eu clico aqui de novo Nas setinhas de novo E selecionar tudo, tá? Selecionar tudo Aí eu venho aqui, ó Tá? Beleza? E olha aí, tá? Desmarca aquelas pastas ali amarelas E agora eu clico aqui nessa daqui Tá vendo, ó? Beleza? Files Pronto Ele já selecionou elas Eu venho nos quadradinhos aqui E copio essa pasta aqui, tá, galera? Copiei Tá vendo que apareceu aqui agora? Aí eu vou... Subo aqui Clico nessa parte aqui Nessa pastinha Tá? Beleza? E vou aqui na pasta Onde eu salvei Tá vendo, ó? E eu vou colar aqui Galera Pronto Já era Acabou Agora pra ficar mais fácil Os atalhos que eu falei pra vocês Vocês viram que os meus atalhos Eles ficam aqui, ó Tá? Você vai clicar em cima da pasta E segura Clica e segura Tá? Você vai descer aqui, ó Cadê? Adicionar aos favoritos Tá? Beleza? No celular a mesma coisa aí, tá? Ó Desce de backup Ok, tá? Ela apareceu aqui, ó Tá? E o files aqui Eu vou selecionar em cima do files também E fazer a mesma coisa Adicionar aos favoritos Tá ok, ó? Aí ela foi e apareceu aqui Fica muito mais fácil agora Procolar pasta, tá? Vamos lá no jogo Vamos lá no jogo lá Pra mostrar pra vocês Vamos Certo? Olha aí, galera Então eu tô aqui já no jogo, tá? Aqui eu vou fazer diferente do Jotelias Do Jotelias Eu vou entrar aqui Pode ver Eu escolhi os itens aqui Eu vou mostrar uma outra coisa Eu vou entrar aqui no... Por exemplo Eu entrei na fábrica Tá? Eu vou entrar na fábrica Na central de transportes aqui Beleza? E vou matar uns zumbis aqui Tá? Vou matar... Ó Esse carregamento aqui Que salva o jogo Tá, galera? Ó Entrei aqui E vou matar os zumbis aqui Ó Vamos ver se vai vir a caixa ali do... 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 Da central Sendo que eu não tenho armas Eu acho que essas armas não passam, tá? Ó Mas vou gastar elas aqui, tá, galera? Essas armas não vai passar Aí digamos que você fez alguma besteira aqui Tá vendo? Ó Vou vir aqui Ai, caramba Nossa, ele me acertou Minha arma quebrou Não vai dar, ó Tá? Ó Ah, quebrou minha roupa ali Tá vendo? Quebrou a roupa, galera Eita, pega Quebrou minha roupa, tá? Eu não gostei disso, galera Não ficou complicado, né? Matei no suco Tá difícil a coisa aqui Tá vendo, ó Beleza? Nossa Fiz besteira aqui, cara Não ficou legal Tá? Aí eu vou fechar o jogo completamente Beleza? Vou abrir os arquivos Tá? Pode ver que agora ficou mais fácil aqui, ó Tá? Eu não preciso fazer aquele... Aquele caminho todo Eu só vou clicar aqui Não, ó Pronto Já tem um atalho aqui Eu seleciono todos os arquivos Tá? Que eu quero aqui Copia Bonitinho, né, galera? E venho aqui no files, ó Pode ver, ó Ele já tá com o atalho, ó Eu vou Jogo todos os arquivos Aplicar para todos os arquivos E substituir Tá? Beleza? E agora eu vou abrir o jogo novamente Vamos lá E prontinho, galera Já voltei aqui Pode ver que as armas que eu gastei A roupa que eu tava Ela voltou Pô, a colagem de pasta Ela serve pra isso Que tem vídeos também, mano Eu acho até engraçado Na moral, não respondo Não, mano É... Tá um vídeo ensinando Como que cola a pasta Mas pra que serve isso? Tô, mano Tô... É que tem os pessoal que gostam Eu tô ligado que é zoeira, tá? Tô falando que eu não respondo assim Mas eu tô ligado que é zoeira Tá de brincadeira só Né, galera? Então ela funciona desta forma Cara, se você curtiu Vai te ajudar, mano? Deixe o seu likezão Deixe o seu comentário no vídeo aí Compartilhe Para aquele seu amigo que gosta E joga o Last Day aí Tem essa dúvida, tá, galera? Pois, é... Cara, aqui a gente reuniu Todas as informações Deixa eu ver aqui Recapitular pra ver Se eu passei todas as informações mesmo É isso mesmo, tá, galera? É... Você só precisa colar a pasta É... Salvar a pasta uma vez só Né? Não precisa ficar salvando a pasta Todas as vezes É... Só se você quiser, tá? É... Não funciona mais para a morte A não ser se você fechar o jogo Bem rápido Você vê que você vai morrer Você fecha o jogo Né, galera? E cola a pasta Pra não perder o... 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 O material Pra você estar indo lá no boss Gastou um monte de arma no boss E você viu que você não vai conseguir Passar ele E vai morrer Já fecha o jogo E cola a pasta Tenta de novo Né, galera? É isso, tá? E os bugs aí Que funciona É só entrar nos grupos aí E pedir o link E utilizar esse procedimento Informado aí No vídeo Mostrado de todas as formas Se ficou alguma dúvida ali Na versão do celular A de PC aqui Corrigiu todas as dúvidas Ainda entregou O bônus ali De como que faz Pra você estar deixando Ela salva Como seus favoritos Tá, galera? Deixe nos comentários Se tiver alguma dúvida Tá? Vou responder sim Beleza? Entra nos grupos aí Que os grupos também Fortalece demais Grande salve Para o Grande Geleias Né, mano? Que fortaleceu Cara, demais Aqui neste vídeo aqui Obrigado Parabéns E aí, mano Né, tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau!